Deus, nós te agradecemos, Senhor Deus, pelo privilégio de podermos te adorar, Senhor Deus. Obrigado, Senhor Deus, por essa oportunidade, Senhor Deus, de juntos podermos cantar louvores que exaltam e glorificam o teu nome. Te pedimos agora que o Senhor prepare os nossos corações para receber a tua palavra. Como o Senhor diz através da sua palavra, nem só de pão nós viveremos, mas de toda palavra que procede da tua boca. Nós cremos que a Bíblia, ela é a tua palavra. E se ela é a tua palavra, Senhor Deus, esse é o momento de sermos alimentados. Por isso, Senhor Deus, abra nossos corações e mente. Retira de nós qualquer tipo de distração, qualquer tipo de preocupação. que remova, que tire, Senhor Deus, a prioridade desse momento em ouvir a tua voz. Que isso seja aquilo que há de mais importante para nós. Que possamos ouvir e responder, Senhor Deus, aquilo que o Senhor quer falar com a tua igreja nessa noite. No nome de Jesus. Amém. Você pode se assentar. Mais uma vez, bem-vindo você que está aqui na Igreja do Redentor, você membro, você que é frequentador da nossa igreja, mais especial você que está nos visitando. Se você está aqui, talvez pela primeira, segunda ou terceira vez, a gente fica muito feliz e honrado com a sua presença. Inclusive, a gente tem um presente para você, que está nos visitando aqui pela primeira vez, no final do culto. Não vai embora sem passar ali no balcão de conexão, para retirar um presente, que é uma forma da gente demonstrar a nossa gratidão e o nosso contentamento com a tua presença aqui hoje conosco. A gente está chegando ao fim desta série, tudo em todos, uma série de mensagens em Colossenses. É a última mensagem dessa série, a gente está desde o início do ano falando sobre essa temática. Uma carta escrita pelo apóstolo Paulo à igreja em Colossos. Ele estava preso nesse momento, a muitos quilômetros de distância lá de Colossos, mas Epráfras, que foi o pastor plantador daquela igreja ali em Colossos, que foi provavelmente evangelizado e discipulado por Paulo, viaja até onde Paulo estava preso, conversa com o seu discipulador e também expõe para ele algumas dificuldades que aquela igreja enfrentava. E foi sobre isso que a gente viu ao longo dessas semanas. Nós vimos o espírito de servo do apóstolo Paulo, que mesmo estando em uma condição hostil de prisão, não deixou de fazer aquilo que era possível para servir os seus irmãos. Paulo não tinha como viajar até Colossos, mas ele dedica tempo, ele não se importa primeiramente consigo mesmo, por conta da condição de prisão que ele se encontrava, ele dedica tempo para escrever essa carta endereçada àqueles irmãos. E a grande ameaça em Colossos eram falsos mestres que levavam o falso evangelho, o gnosticismo que rondava aquela igreja, que estava pervertendo a fé daqueles irmãos. E Paulo, para combater isso, ele começa proclamando a verdade, como nós vimos no início dessa série, lá em janeiro, relembrando aqueles irmãos do Evangelho, relembrando que doutrina importa, e depois ele começa a fazer aplicações práticas dessa nova vida em Cristo para aqueles irmãos. Uma vez que vocês creem, uma vez que Cristo é tudo em todos, e no nome de Cristo há supremacia sobre todas as coisas, convém para nós cristãos viver desta maneira. Paulo, ele fala sobre o Evangelho, e depois ele fala dos indicativos do Evangelho, de modo que a fé afeta todas as áreas da nossa existência. Vimos que Paulo falou sobre responsabilidades familiares, a gente viu isso há três domingos atrás. Os deveres de pais, filhos, maridos e mulheres, crentes, uma vez que creem no Senhor Jesus Cristo, precisam viver e conduzir suas famílias de uma determinada forma. Depois nós falamos sobre as implicações práticas, os deveres sociais dos cristãos, inclusive no mercado de trabalho. como que o Evangelho se aplicou naquela relação trabalhista que, graças a Deus, não é realidade para nós hoje, que era uma relação de escravidão. O apóstolo Paulo mostrando que, para servos e senhores cristãos, era possível agir de uma forma diferente, mesmo que fosse legal aquele sistema, dentro daquele sistema, o cristão poderia viver de uma forma além do que a lei propunha. E, a partir desse entendimento, inclusive, a gente mencionou que esse regime foi superado a partir dessa cosmovisão cristã. No último domingo, o pastor Igor Miguel esteve aqui, a gente deu uma pausa para a série, mas o apóstolo Paulo encerra a carta depois de falar sobre a minha relação com a família, a minha relação na sociedade, com o mercado de trabalho, com os meus empregados. ele fala, para fechar esse tripé da vida, ele fala sobre as responsabilidades eclesiásticas de todo crente, ou melhor, a responsabilidade que todo crente tem com a igreja. E, por isso, eu te convido a abrir a sua Bíblia, lá em Colossenses, capítulo 4, a partir do versículo 2, nós vamos ler até o versículo 6 as últimas palavras do apóstolo Paulo antes dele fazer saudações e agradecimentos aos irmãos e aos cooperadores que ele tinha em seu ministério. A palavra de Deus diz assim, se você está com a sua Bíblia aí, abra, a gente vai voltar no texto, se você não tiver, não tem problema, o texto está sendo projetado também, você pode acompanhar ali nas duas telas. A palavra de Deus diz assim, continuem a orar, vigiando em oração com ação de graças. Ao mesmo tempo, orem também por nós, para que Deus nos abra uma porta à palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo, pelo qual também estou algemado. Orem para que eu torne esse mérito conhecido, como me cumpre fazer. Sejam sábios no modo de agir, com os que estão de fora, e aproveitem bem o tempo que a palavra dita por vocês seja agradável, temperada com sal, para que saibam como devem responder a cada um. Essa é a palavra de Deus para nós. Paulo, ele está encerrando a carta. Os versículos mais à frente, ele vai fazer saudações e agradecimentos a pessoas ligadas ao seu ministério, à igreja em Colossos, mas nesses cinco versículos que nós lemos, do 2 ao 6, ele faz as considerações, as aplicações finais, fala sobre as implicações finais da vida, sobre, talvez, as três esferas de relacionamento que nós temos, sociedade, família e igreja, e como nós nos relacionamos, como nós vivemos nessas relações, e como o evangelho afeta a minha vida em família, sociedade, e também, e principalmente, sobretudo, na igreja. Ele encerra a carta fazendo alguns pedidos, alguns conselhos finais aos membros da igreja em Colossos. Esses conselhos têm a ver com o compromisso do cristão com o corpo de Cristo. Esse último conselho está direcionado à igreja e à missão de Deus na qual a igreja está inserida. Não são pedidos egoístas a fim de atender necessidades pessoais. Observe que Paulo, ele vai falar o seguinte, no versículo 3, ao mesmo tempo, orem também por nós para que Deus abra uma porta-palavra, a fim de falarmos do ministério de Cristo pelo qual também estou algemado. Ele fala do privilégio e do dever. Ele está algemado a esse mistério. Ele faz um jogo de palavras. Ele está preso por causa do evangelho, por estar preso ao evangelho. Por estar preso ao evangelho, ser fiel ao evangelho, ele foi preso por causa do evangelho. E a oração de Paulo, ela é pedindo para que mais portas se abram para a proclamação do evangelho. Eu não estou falando que Paulo gostava de sofrer e que certamente ele não pediu oração pela sua liberdade, que ele orava pela sua liberdade, mas se você ver que esse pedido não era a prioridade na sua carta. Ele está preso injustamente, não está preso porque fez o mal, mas preso por fazer o bem e na sua oração ele pede o seguinte, orem também por mim para que mais portas se abram para a pregação da palavra, para a proclamação da palavra. O evangelho é a mensagem que nos salva, que nos torna, nos transforma de uma condição de mortos para vivos, nos traz uma novidade de vida. Quando a gente cantou aqui não há nada, não há nada melhor que o meu Deus, é sobre isso, é do Deus que nos salvou, é sobre se maravilhar com a palavra e a presença de Deus a ponto de até mesmo uma situação injusta de prisão por fazer o bem se torna secundário a maravilha de se proclamar o evangelho. E Paulo fala, faz um apelo não individual, mas a igreja. Por isso, eu gostaria de colocar como esse primeiro ponto dentro desse conselho do compromisso cristão com a igreja a oração. Deus nos apresenta como é e como deve ser a oração do cristão e como a nossa oração tem a ver com o nosso relacionamento com os nossos irmãos. A oração deve ser perseverante, a oração do cristão ela precisa ser vigilante, mas ela também não pode ser egoísta. A oração ela tem um caráter comunitário. A oração não é sobre mim, mas é sobre Deus e o que Ele está fazendo em mim e através de mim. Por isso, a oração do cristão ela não tem uma pauta egoísta onde só se encontra petições particulares e agradecimentos pessoais quando a gente se lembra de agradecer. Para um cristão autêntico impactado pelo Evangelho maravilhado com a beleza de Cristo da sua igreja do Evangelho que o salvou a sua oração não é somente sobre si mas sobre o que Deus está fazendo por isso Paulo ele ora pelo avanço do reino assim como nós devemos orar pelo avanço do reino você ora todo dia quantas vezes na sua oração você se lembra de orar a Deus que mais pessoas sejam alcançadas por essa graça maravilhosa que me alcançou e que eu seja um instrumento para que isso aconteça porque isso é um privilégio maior do que qualquer outro privilégio que o mundo possa oferecer que eu veja pessoas se rendendo a Cristo no meu bairro no meu prédio na minha cidade no meu país esse item está na pauta da sua oração esse item tem estado constantemente na pauta das minhas orações Paulo ele pede oração por ele como um irmão em Cristo quantas vezes você tem se preocupado nós temos nos preocupado em orar pelos nossos irmãos nós seres humanos temos a tendência de lembrar muito dos nossos irmãos para criticar temos a tendência de lembrar muitos dos nossos irmãos quando eles tem algo a nos oferecer nos beneficiar mas quantas vezes nós temos nos lembrado de pelo menos em uma das nossas orações dedicar algum tempo orando orando pela vida de algum irmão cristão autêntico ele ora também pela sua comunidade de fé entendendo que ali foi o lugar onde Deus o plantou para o desenvolvimento da sua obra para o desenvolvimento da missão que todos nós cristãos estamos inseridos Paulo ele suplica também a oração como um líder mostrando que a oração também envolve a oração dos nossos líderes como é importante a a intercessão como nós líderes não só eu pastor Eduardo mas os outros presbíteros como nós somos dependentes da oração de vocês Paulo diz no início da carta que orava por eles é interessante que Paulo começa a carta falando sobre oração e encerra falando sobre oração ele começa falando o seguinte eu tenho orado por vocês aí no final ele fala orem por mim a igreja é a comunidade de salvos que Deus habita nessa comunidade a nossa relação com a igreja quando a gente vê essa dinâmica da oração Paulo como aquele que inspirou e treinou Epáfras que foi o plantador daquela igreja diz que ora por eles que intercede por eles mas encerra pedindo para que eles intercedam por eles mostra a beleza do evangelho a beleza da igreja de Cristo e como deve ser essa relação fala um pouco que não é uma relação de cliente onde eu vou a igreja para consumir um culto que me agrada a igreja é muito mais do que um evento que você participa mas uma comunidade que você se envolve uma família que você participa nesse aspecto a igreja se torna uma comunidade se torna uma construção coletiva onde os pastores os líderes os músicos não estão simplesmente entregando para você um produto mas eles estão servindo com seus dons edificam a igreja com ensino com administração os diáconos servindo mas a igreja também tem um papel fundamental intercedendo por eles então nós vemos aqui em palavras simples mas que talvez lendo de forma rápida a gente fica desapercebido os líderes tem o papel dever de orar pelos irmãos mas isso não é uma uma tarefa exclusiva da liderança não é uma tarefa exclusiva dos pastores é orando uns pelos outros no versículo 18 se você está com a sua bíblia aberta a gente não tem esse versículo projetado do capítulo 4 o apóstolo Paulo ele faz uma afirmação interessante ele diz o seguinte a saudação é do próprio punho ele diz eu estou escrevendo essa saudação do meu próprio punho e ele assina Paulo e ele faz um pedido que ele está suplicando por oração lembrem-se das minhas algemas a graça esteja com vocês Paulo desejava a oração daquela igreja porque sabia que através da oração dos seus irmãos ele era fortalecido por Deus a oração era um elemento de fortalecimento de Paulo a intercessão daqueles irmãos o cuidado daqueles irmãos o fortalecia ainda mais na sua convicção que aquela prisão valia a pena que aquelas algemas valiam a pena que ele estava preso por pregar a liberdade Paulo sabia o quanto a intercessão daquela igreja o fortalecia e disso a gente tira um exemplo muito prático para nós devemos procurar na igreja oportunidades para orar uns pelos outros pergunte aos seus líderes sejam os pastores os diáconos procure aquelas pessoas que você conheceu ou conhece muito ou pouco ainda na igreja tente fazer esse exercício de semanalmente se lembrar de alguém da igreja para você orar por eles interceder pela vida deles eu faço um desafio tente por aqueles que você ainda não conhece direito porque a gente tem a tendência de se prender muito nos nossos círculos de amizade para isso eu não estou falando que está errado você tem que orar pelos que são próximos mas não limite a sua intercessão pelos outros apenas orando por aquelas pessoas que você se relaciona mais mas procure na igreja oportunidades para orar uns pelos outros e isso não é um instrumento abençoador só pelo outro para quem está sendo alvo da oração é para você também sabe por quê? é uma forma de Deus tratar o seu coração para que a gente não peque orando apenas por aquilo que nos interessa é um exercício de amadurecimento de fé essa é a beleza da igreja que quando a gente acha que está fazendo algo por alguém a gente está servindo alguém orando alguém a gente acha que o beneficiado é só a pessoa que está sendo o alvo do meu serviço da minha oração mas não quando eu sirvo quando eu oro pelo outro eu também estou sendo abençoado eu também estou sendo tratado na dinâmica do reino todo mundo ganha quem é servido e quem serve quem ora e quem recebe quem é o alvo da oração a oração pelos outros faz com que a gente mortifique o nosso eu diariamente que a gente pare de tirar o nosso eu soberano do centro o tempo todo faça com que a gente tenha mais contentamento faça com que a gente se lembre que a nossa vida não é o centro do universo que tem pessoas sofrendo ao nosso lado e mais pessoas que Deus salvou pessoas que Deus resgatou e fez deles meus irmãos então a oração do cristão é parte da sua missão pedindo que Deus mostre as oportunidades para a proclamação Paulo faz isso por isso pensando nessa afirmação de Paulo e ele estava numa situação bem complexa que era um contexto de prisão e naquela época não existiam ministérios graças a Deus por isso a igreja é uma das instituições se não uma das poucas presentes dentro das prisões dos presídios presidiário é uma das classes mais que sofre mais preconceito não só quando está preso mas quando sai para se recolocar no mercado de trabalho a despeito se ele foi recuperado naquele período de cárcere ali ou não está entre uma das das classes de pessoas mais discriminadas e a igreja é a instituição mais presente com essas pessoas não só quando estão presos mas eu conheço inúmeras igrejas frentes missionárias fundações cristãs lá em João Pessoa a gente tem a cidade viva que atua com isso em Fortaleza a igreja batista central também quando eu estive lá conversando com o pastor Armando Bispo ele falando sobre esse trabalho de dar oportunidades às pessoas que eram alvo da pregação do evangelho ali dentro depois tentando reinserir essas pessoas na sociedade e Paulo naquela época não existia nada disso e Paulo ainda assim encontrou oportunidades para proclamar o evangelho ali de dentro então a oração e a missão tem esse aspecto não para que Deus crie somente para que Deus crie oportunidades para você pregar o evangelho porque não pense que você não tem oportunidades para testemunhar e proclamar Paulo estava preso e isso não o limitou a nossa oração tem que ser além orar para que Deus mostre as oportunidades que você já possui ninguém fica trancado dentro de casa sem contato com ninguém quase todos aqui trabalham ou estudam na realidade do nosso bairro a maioria mora em condomínios muitos moram em prédios quantas pessoas você se relaciona por dia e às vezes pessoas que você nem se relaciona tanto eu insisto nesse testemunho compartilhando se você está aqui na igreja desculpa não vai ser a primeira vai ser a outra mas um dos testemunhos assim que mais me impactou de evangelismo pessoal foi um cara dono da empresa que estava lavando o meu carro que eu tinha acabado de conhecer e eu falo com isso com alegria mas com um pouco de vergonha porque quantas vezes eu já fui fazer um serviço no carro chamei um profissional para fazer alguma coisa na minha casa e eu não aproveitei aquela oportunidade falo isso com alegria pelo caso desse irmão do Hugo que hoje mora em Minas Gerais e falo com vergonha porque outros testemunhos de evangelização pessoal são pessoas que eu tenho um relacionamento um pouco mais longo ou seja não nos faltam oportunidades para proclamar e anunciar as boas novas com pessoas que convivem conosco há muito tempo mas com pessoas que talvez você tenha acabado de conhecer que talvez você não saiba que você vai encontrar de novo a oração para que Deus mostre as oportunidades para que a gente não entre naquele auto-engano de achar que a gente só vai evangelizar quando você for um missionário em tempo integral enviado para outro país indo para uma comunidade distante como foi mostrado aqui e é importante mas a gente tem a tendência de projetar missão somente em quem está lá ou que você vai a evangelização se limita quando você sai para um projeto missionário que é importante a gente recebe viagens missionárias os missionários aqui da igreja Kim o Eric a Jessica o Barry eles servem aqui com a gente recebendo irmãos a pandemia infelizmente a gente ficou aí dois anos sem se Deus quiser esse ano vai voltar agora no meio do ano em julho e alguns irmãos que tem disponibilidade aqui eu sei que já participaram ou já foram em algum projeto isso é importante mas não limite o seu avanço missionário o seu trabalho missionário somente em situações assim somos missionários nos momentos mais corriqueiros da nossa vida Paulo preso ele foi um missionário ele não limitou o seu ministério e continuava orando para que Deus esclareasse a sua visão para que ele enxergasse outras oportunidades para fazer ainda mais e por que que a missão deve fazer parte da pauta da minha oração primeiro porque ela é um privilégio Paulo faz aquele jogo de palavras ele está acorrentado por ser está algemado por ser algemado ao evangelho e ele fala com alegria sabe por que a missão de Deus é um privilégio para nós sabe por que a proclamação do evangelho é um privilégio para nós porque a pregação a proclamação do evangelho é uma tarefa que foi delegada somente à igreja nenhuma outra instituição na face da terra tem a autorização para fazer isso a proclamação do evangelho isso foi delegado à igreja Jesus Cristo comissionou a igreja antes de ascender aos céus após a sua ressurreição então isso é um privilégio isso é um privilégio só a igreja pode fazer por exemplo a igreja tem que fazer a ação social tem porque em resposta ao evangelho mas muitas outras instituições talvez a empresa que você trabalhe faça isso de forma muito boa instituições de pessoas que talvez nem creiam na existência de um Deus podem fazer ação social outras confissões religiosas podem e fazem ação social isso é um estímulo para a gente fazer menos não o evangelho tem que ser um estímulo para a gente fazer sempre mais e as vezes as pessoas hoje em dia tem uma tendência de achar que a igreja ela se torna relevante quando ela faz muita coisa diferente e eu percebo que nessa busca de fazer muita coisa diferente em nome de uma relevância as vezes o essencial é negligenciado que é a pregação fiel do evangelho isso acontece quando se perde o senso de privilégio que nós temos de fazer parte de uma missão e cumprir com uma tarefa que mais ninguém nesse mundo pode fazer todas essas outras coisas eu não estou falando que a igreja não pode ter todas as outras coisas ação social por exemplo ministérios de misericórdia são uma resposta ao evangelho tem colegas pastores que nas suas igrejas que se criaram fundações não só para a ação social mas para o desenvolvimento de pessoas para ter mais conexão com o bairro eu conheço uma igreja um pastor muito querido que eles num espaço ocioso eles montaram um co-working montaram um restaurante onde as pessoas que trabalham é uma área que tem muitas empresas as pessoas vão almoçar lá alugam espaço e estão dentro do ambiente da igreja é uma ponte para a pregação do evangelho isso é excelente mas tudo isso tem que ser em resposta ao evangelho a igreja não pode ser relevante porque tem isso mas ela tem isso porque prega o evangelho porque todas essas outras coisas qualquer outra instituição da terra pode fazer mas a pregação do evangelho é só a igreja então tem que ter esse senso de privilégio mas também o senso de dever é o que Deus mandou a gente fazer são as últimas palavras de Jesus antes de subir aos céus Jesus nos comissiona a fazer isso mas além de nos comissionar ele também nos capacita quando ele faz a promessa nesse mesmo momento que ele comissiona quando ele diz e recebereis poder quando descer sobre vós o Espírito Santo e sereis o que? minhas testemunhas não só aqui mas em todos os lugares parafraseando o que foi dito a igreja naquele tempo e a nós hoje em dia o Senhor ele capacita os seus filhos derramando o seu espírito para que possamos testemunhar a Cristo a todo o tempo o senso de privilégio e dever me leva a orar por isso você que tem família você que ama a sua família é um privilégio você que é pai você que é mãe não é um privilégio ser pai ser mãe você que tem um cônjuge que você ama não é um privilégio ter o seu cônjuge você negligencia a oração por ele quando você tem um emprego que você ama que você se sente útil que você está contente você não agradece a Deus por ele? tudo que nós valorizamos nós oramos agradecendo tudo que nós temos é o compromisso também nós também pedimos a Deus capacitação o jovem antes de fazer o Enem antes de entrar na semana de prova ele tem o compromisso de passar ali de tirar uma boa nota ele vai orar pedindo a Deus por aquilo ali você que é cristão você quando tem uma reunião importante no seu trabalho você quando tem um projeto muito importante para concluir para liderar você ora pedindo a capacitação por quê? porque você tem o senso de dever se a missão é um privilégio e um dever ela deve fazer parte da nossa oração porque tudo que nós temos compromisso e sentimos a alegria e o privilégio de fazer nós oramos por aquilo seja agradecendo ou seja pedindo capacitação por isso a nossa oração na nossa oração nós devemos pedir o que Paulo descreve aqui ele diz que nós precisamos ter uma palavra prudente temperada com sal e essa afirmação de Paulo é um pouco diferente eu resumiria como a segunda o segundo e último ponto desse sermão que é sabedoria sabedoria para um bom testemunho para cônjuge de fora sabedoria de aproveitar bem cada oportunidade como ele diz para a proclamação do evangelho o apóstolo Paulo ele usa essa palavra em outros textos em outras cartas fazendo usando na nossa tradução com uma expressão diferente como remir o tempo que é muito mais do que produtividade mas saber enxergar as oportunidades que temos a todo momento para fazer o nome de Jesus conhecido e o evangelho proclamado isso é remir o tempo quando ele diz em vários momentos é ser sábio para enxergar as oportunidades para que Deus seja glorificado em tudo porque sabedoria não é simplesmente acúmulo de conhecimento sabedoria e acúmulo de conhecimento são coisas totalmente diferentes eu sou gente que tem muito conhecimento lê muito você pergunta sobre vários assuntos o cara conhece e não fala abobrinha só que o cara não sabe aplicar o conhecimento dele em nada tem uma vida estagnada e eu conheço pessoas que conhecem muito pouco mas do pouco que elas sabem elas aplicam com tanta sabedoria que elas são extremamente bem sucedidas naquilo que elas se propõem a fazer eu não estou falando que sempre uma pessoa que sabe tem muito conhecimento não é sábia eu estou falando que é possível ter pouco conhecimento e ser muito sábio assim como é possível também ter muito conhecimento e ser extremamente sábio e a Bíblia nos ensina a pedir a sabedoria do alto pedir que Deus nos dê sabedoria e é interessante que Deus nos faz uma afirmação em sua palavra que ele diz o seguinte que quem pede sabedoria Deus dá livremente é uma coisa que Deus dá livremente e a gente às vezes não pede está disponível para cada um de nós e a sabedoria é para saber aplicar todo o conhecimento de forma correta em qualquer circunstância a sabedoria do alto é saber aplicar também principalmente os princípios bíblicos em todas as áreas da vida em diferentes situações e isso não implica só ser alguém sábio no mercado de trabalho não ser alguém sábio na escola alguém sábio na hora de votar alguém sábio na hora de me relacionar no meu condomínio mas a sabedoria também para evangelização e missão porque eu tenho o senso de privilégio e de dever com aquilo que Deus falou que eu devo fazer por isso evangelização é muito mais do que um método é muito mais do que um curso é muito mais do que palavras persuasivas ou bons argumentos porque conversão não é a transferência de conteúdo de conhecimento mas é a proclamação de uma palavra que gera uma experiência pessoal um encontro real e vivo com Cristo sabedoria é conhecer o evangelho e encarnar o evangelho ser atracional é diferente de ser encarnacional nós vemos muitas igrejas atracionais que são verdadeiras atrações que atraem muita gente eu não estou falando que nós não devemos ter isso em em alguma proporção mas o chamado do evangelho para nós é para que sejamos encarnacionais para que encarnemos o evangelho que a gente viva o evangelho a palavra de Deus aqui nos apresenta a sabedoria como um elemento importante além da oração para o evangelismo às vezes nós limitamos o evangelismo a bons argumentos só que as pessoas são muito mais complexas do que simplesmente bons argumentos a gente está falando de transformação de vida quando Paulo fala sobre sabedoria para oportunidades usar corretamente as palavras ter uma palavra moderada ele diz temperada com sal aí fica difícil entender essa palavra temperada com sal maioria dos comentaristas bíblicos que eu consultei entenderam que ele está falando sobre um linguajar palatável se fazer entendido e agradável porque uma comida quando temperada com sal na proporção correta ela se torna o que? palatável agradável e palatável capaz de ser ingerida e também saborosa então uma palavra temperada com sal é uma palavra onde eu comunico o evangelho e o outro consegue entender mas que também é agradável o problema é que a gente às vezes se torna tão legalista tão legalista que a gente não consegue se relacionar de forma nenhuma com o descrente enquanto a Bíblia nos fala que nós devemos exalar o bom perfume de Cristo sermos sal e luz a espiritualidade ela está relacionada até a forma como nós falamos é disso que Paulo está falando nós devemos ser agradáveis palavras temperadas equilibradas não só o que nós falamos mas como nós falamos revela muito sobre o nosso relacionamento com Deus ser encarnacional é pensar biblicamente e responder biblicamente sem simplesmente ser um prosélito ficar recitando o versículo decorado quando você encontra alguém aflito você deve apresentar o Deus que é consolador quando você encontrar pessoas ansiosas você deve falar do Deus que pede que lance sobre ele toda a ansiedade quando você encontrar pessoas com medo você deve apresentar o Deus que é todo poderoso e que é protetor e provedor do seu povo quando você encontrar pessoas tristes você deve apresentar o Deus que é o Deus de toda a alegria Cristo não se conecta com cada uma das pessoas de forma ele pode conectar com as pessoas em circunstâncias diferentes da vida não somente quando elas vão à igreja mas às vezes nós nos apegamos a fazer coro com o que as muitas vozes desse mundo estão falando e a gente se esquece de falar sobre o evangelho de pedir ao Senhor e encontrar oportunidades para ser uma ponte de proclamação de ter essa palavra com sal essa palavra palatável essa palavra que comparada com o sol se torna agradável aquilo que vai se absorver Deus nos chama para isso Ele não está nos chamando para arrebentar a incredulidade ou a incoerência da vida dos perdidos até porque Jesus o único momento na sua vida que ele chutou a mesa literalmente foi com a corrupção dos falsos mestres que estavam tendo lucros desonestos usando a obra de Deus para a obtenção de lucro desonesto foi um momento onde Jesus chutou a mesa com o Levi ele foi lá na banca de cobradores sentou a mesa com ele compartilhou o pão para pregar o evangelho de transformação e fazer daquele homem um pescador de homens mas às vezes a gente acha que o nosso papel no mundo é arrebentar a incredulidade e a incoerência da vida dos perdidos e a cada dia que eu passo eu vejo ainda mais uma apatia diante do falso evangelho que é pregado infelizmente por aí a gente consegue ser muito mais tolerante com essas coisas e acha que o nosso papel de evangelização é de arrebentar com a incredulidade e a incoerência da vida dos perdidos pessoas não salvas vivem a vida de forma incoerente do ponto de vista que Deus estabeleceu para nós é óbvio elas estão cegas perdidas em seus delitos é como a gente viu no ano passado na série de juízes elas fazem aquilo que é reto aos seus próprios olhos precisam de uma renovação de mente numa transformação de coração e a sabedoria é entender que graça e verdade não são coisas incompatíveis uma coisa é você negligenciar a verdade a um perdido transformar o evangelho palatável não na forma como você fala mas omitindo verdades do evangelho não é isso que fala o evangelho de João capítulo 1 versículo 14 diz e o verbo se fez carne e habitou entre nós cheio de que? de graça e de verdade e vimos a sua glória glória como do unigênito do pai para o cristão autêntico graça e verdade não são questões incompatíveis concorrentes mas caminham juntas uma meia verdade não é uma verdade é uma mentira então precisamos pregar o evangelho todo para o homem todo não só a mensagem de criação queda redenção e consumação de todas as coisas e também as implicações disso mas de forma graciosa porque foi assim que o filho do homem se revelou a nós o verbo se fez carne habitou entre nós cheio de que? de graça e de verdade e por conta dessa graça e verdade nós vimos a glória do unigênito do pai quando falamos com graça revelamos um coração gracioso e um coração gracioso transforma situações e pessoas porque constrange com o amor de Deus eu gostaria de concluir dizendo para encerrar não só esse sermão mas essa série que nós tivemos ao longo desses três meses ore pedindo a Deus para que você enxergue oportunidades para fazer o nome dele conhecido e o seu evangelho ser proclamado peça sabedoria e aja com sabedoria maximize as oportunidades entendendo que toda e qualquer situação pode alcançar pessoas para o reino de Deus aprenda a falar como convém a forma como você fala revela muito do seu coração a gente só dá aquilo que a gente tem você não consegue entregar alguém algo que você não tem então pessoas cheias de amor falam amorosamente pessoas insatisfeitas só sabem reclamar pessoas iradas só sabem falar com ira pessoas promíscuas usam palavras obscenas a gente entrega aquilo que a gente tem dentro de nós saiba também que nova vida em Cristo não é só para o nosso bem para o seu bem isso é uma atitude egoísta a nova vida em Cristo afeta a minha vida e a vida dos meus irmãos nova vida em Cristo também não é só para minha família e os meus amigos porque eu dessa forma eu continuo egoísta mas é para todos que estão à minha volta a minha nova vida em Cristo afeta a vida das pessoas que estão à minha volta a nova vida em Cristo transborda na vida do cristão para que Cristo se torne visível ao mundo embora cristãos precisem pensar e focar em coisas do alto nós temos responsabilidades terrenas nós não estamos nesse mundo a passeio cristãos autênticos convivem nesse mundo com a igreja de Cristo não existe crente desconectado do corpo Deus não salvou indivíduos mas salvou um povo para ser particularmente seu e isso faz com que a gente se lembre da unidade da igreja da diversidade e também das suas imperfeições nunca se ache bom demais para a igreja o mesmo amor e graça que te alcançou alcançou também os seus irmãos que foram igualmente feitos filhos de Deus e consequentemente seus irmãos para o cristão autêntico Cristo é suficiente porque ele tem a supremacia sobre todas as coisas isso me leva a parar de perder tempo com questões transitórias discussões inúteis e coisas que são eternamente inúteis porque Cristo é tudo em todos e é esse Cristo que nos salvou é esse Cristo que através da sua morte e ressurreição nos fez família de Deus vamos orar Pai Santo nós te agradecemos nós te louvamos Senhor Deus pelo santo privilégio de ser parte da tua família de estar reunido Senhor Deus com a tua igreja nesse momento por isso eu te peço abra corações e mentes aqui para que possamos ser transformados renovados e aperfeiçoados a imagem do teu filho que possamos ser uma igreja que ora que pede Senhor Deus a ti oportunidades para trabalhar e desenvolver a tua missão que sejamos Senhor Deus crentes sábios que tenhamos sempre no nosso lábio uma palavra temperada prudência para que possamos assim como a sua palavra nos diz exalar o bom perfume do teu filho para que pessoas aqueles que ainda estão desgarrados e perdidos possam ser atraídos e alcançados Senhor Deus para o convívio do teu povo essa é a nossa oração no nome de Jesus amém